Eu to bem mano, vai deixando aquele lá aqui atrás da direita pra filmar o live Agora consegui hein Vou subir meio, vou subir meio, dá uma cobertura Agora consegui mano Finalmente conseguimos Os caras estão bem ainda, ta 4-3 pros caras Falou Meu deus cara triste com boca aberta Y barra N de KN Y Falou Bora lá cabelinho emo Não vou ficar roxando mais não Eu to me lascando Arroba Y barra N de KN Y Volical Stop spam e caps warning Falou Nossa senhora Próxima VARCE Vai perder a missão, perdeu a ALP já Falou Asterisco Vez Já era 4 contra 1 Francisca todo exposto ali no meio 3 2 3